Aceitou Julie Me falem aí O que vocês vão comer de almoço? Pra eu ver se eu copio vocês em alguma coisa What you gonna eat in your lunch? Eu acho que eu vou comer um sobo aí Mais rápido, né? Só chegar lá, pede a mulher E uma hora, provavelmente, é o horário que eu vou comer Já não tem nem restaurante com comida direito Mas é só o restante Lembra da vestriz de calcinha? Magalu, Magalu De velo Casas Bahia, um ponto a cada real Olha lá, gente Achei um negócio aqui Não, quatro pontos a cada um real gastos Faça suas compras no hot site Parceiros, os pontos Os pontos serão crescer Ganhar Ganhar quatro pontos por real gastos Nas categorias de tela Game, informática e tal Três pontos por real Nas demais categorias vendidas E entregues pela Casa Bahia Aí foi triste Perdi Aqui eu perdi Cadê? Será que eu vou comprar esse ar condicionado? Não, não quero Não Pode tentar, galera Encontrar o ar condicionado agora, hein Vai carreira, galera Adelina, você tem a força pra eu chegar onde quiser Não é de que nada, hein, pessoal? Olha, eu vou fazer Vai lá, Andy Vai lá, depois você volta Oi, Cristiano Oi, Raíssa Deixa eu ver se eu encontro alguém aqui pra batalhar Uma batalha por comida Não aparece, cara, se eu for pra batalhar Deixa eu ver se no rancho é fazer Fala que é possível chamar as pessoas do rancho Mas... E por que você tá chamando a nossa batalhar sem seguir? Tá seguindo, cara, Deus Dentro do rancho? Não tem como, né? Deixa eu te chamar pra batalhar A pessoa que tá no rancho Tá procurando por um ar barato eficiente Com o baixo que eu sou Eu tô procurando por um ar Eu tô procurando Não preciso necessariamente ser barato Mas eu não Porque, tipo assim, eu queria um ar que ele fosse bom Que fosse baixo pra bateria Eu já imagino que eu coloquei Eu acho que eu coloquei da LG 9000 BTUs Inverted E aí Deixa eu te encargaria a minha casa Não fala Vamos lá Vamos lá É isso O que eu tôrando aqui Só que eu tô querendo aqui Isso é uma vez em todo mundo Dá uma vez em todo mundo Dá uma vez em todo mundo É um arco de estronada 9000 BTU LG Ok Eu acho que o que é a gente vai fazer A gente vai fazer o que é, né? Vamos lá, vamos lá Agora, vamos ver aqui na ocção Água na boca Teve um, a cara vai poder tirar aí, pra eles entregar a gente aqui. Você acha que a gente vai fazer isso? Tá muito calor, tá muito calor. Tá muito calor, tá muito calor. Tá sozinho, tá sozinho. E o Manoel, né? É Eloy, é Eloy, é Eloy. É Eloy, é Eloy, é Eloy, é Eloy, é Eloy, Eloy. Chibas! Eu não sei se é que tem casa do Bahia, eu acho que não tem casa do Bahia não. Gente, tá 2.500, tá bom? Eu não sei se é que tá... Você acha que não perdeu Se não perdeu, né? Nos deveriam, não perdeu, né? Aqui é o seguinte que me deu o quê, né? Me ajuda a viver com seu humano. Você acha que também? Quanto loucura! Hi, Terry, welcome! O que você quer me, tá? Eu não sei se é que eu, né? Você é tão velha, eu tô me enrago, né? Talvez, talvez É isso tudo mas, é isso tudo mas. Verdade, eu tenho que usar um pouco no ar, então... E razão, galera, eu tô errada em meus olhos. Abre a minha boca, eu não sei se não é minha, vai isso... É verdade, não vai isso, não é difícil. Não, não é uma trauma de novo, não tem que fazer. Jery, como é você? Vivo, sing for the light, Jery. Baby, call me for the... Holand, sing for the light. Hello, Holand. I'm a girl in here, I'm a girl in here... I'm a girl in here, I'm a girl in here, I'm a girl in here... The UL cup now. We like all the same tracks, listen all night and the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fine. I'm a girl in here, I'm a girl in here, I'm gonna do it. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. E aí